Fala galera do canal Abelhando, tudo bem? No vídeo de hoje vamos utilizar o nosso esticador Abelhando que fizemos nos vídeos anteriores para fazer a colocação dos arames nos nossos quadros de melgueiro Vamos fazer passo a passo aqui com vocês Vamos fazer de uma forma rápida e fácil utilizando materiais aqui e ferramentas que realmente funcionam, beleza? O que a gente vai precisar hoje para fazer isso daqui? Precisamos aqui de um esticador que a gente confeccionou nos outros vídeos Temos aqui quadros de melgueira de materiais diferentes Tanto quadro de melgueira que foi comprado pela internet que já vem com ilhóis e tal, provavelmente de eucalipto Temos aqui um quadro de melgueira um pouco mais simples, de pinos É um quadro um pouco mais frágil E temos esse quadro aqui bem antigo Quase mais antigo a linha bobozinha Esse quadro aqui é um quadro de canela Provavelmente até no esticador para fazer essa pressão lateral aqui vai ser complicado Mas eu faço questão de a gente utilizar ele também aqui no nosso vídeo Vamos utilizar também um grampeador para poder prender os arames Tem bastante gente que simplesmente enrola o arame Mas eu prefiro, por ser mais rápido, fazer a utilização de um grampeador Você imagina que a gente tem aí 30 colmeias, 10 colmeias Nós estamos trabalhando para alcançar uma super produção de mel Que vai chegar até um ninho, um sobre ninho e mais 5 colmeias, 6 melgueiras em cima Então imagina que você vai ter cerca de 70 quadros Você utilizar um por um, amarrando, enrolando, ver se apertou Então com um grampeador você consegue bem mais rápido Vamos lá? Então vamos pegar esse quadro aqui de baixo Esse que foi comprado aqui pela internet Já foi usado em outra colheita Tanto que tem aqui um pouco de restrição de cera ainda Por mais que já foi fervido, limpo, desinfectado Então vamos colocar aqui no nosso esticador Conforme a gente vai aqui apertando Ele vai começar a criar essa delatação lateral Para quando a gente tirar, desapertar ele, o arame estique naturalmente Uma coisa importante Wagner, qual é o tipo de arame que se utiliza nos quadros? Tanto de melgueira, tanto de ninho Sempre utilizar o arame de aço e novos, tá? Por quê? Porque ele não vai enferrujar Automaticamente ele não vai levar nenhum tipo de contaminante para dentro da colmeia Gerando prejuízo, gerando mortandade de abelha O aço inox é um aço que não enferruja É um aço um pouco mais limpo, mais purificado Então ele é mais seguro para a utilização Então aqui vamos passar, repuxar o excesso Vocês vão ficar gastando aí de bombeira Vou grampear esse lado aqui Vou dar uma puxada aqui no arame Passa para o lado Grampeia nosso alicatezinho de corte Agora Vamos soltar Nosso Paro Está esticado Até para tocar uma musicazinha aqui Não é muito meu forte Mas dá para fazer Vamos testar agora com esse quadro de canela aqui Porque ele não tem nem os desbateos laterais É um quadro bem antigo Mas é de uma maneira de lei Já passou aí brincando aí por umas 15 colheitas Vem gente presente aí uma quantidade de quadros bem grande E eu vou utilizar esse ano aí Que a gente vai começar a colocar novos quadros Novas melgueiras No mês que vem Que é a colheita aqui do sul, né? Na certa tendência era um pouco mais para frente O verão demorou para chegar Automaticamente a florada demorou para chegar Então como tem gente já colhendo aí em dezembro e novembro A colheita aqui no sul vai ficar perto aí de fevereiro, tá? Então vamos utilizar esse outro quadro aqui Esse é um quadro de pinhos É um quadro um pouquinho mais barato Um pouquinho mais frágil Para ver se ele aguenta o tranco aqui Não vai quebrar no nosso esticador, tá? Vamos esticar Para vocês conseguirem perceber aqui da câmera superior aqui Que ele já vai dilatando para o lado Ele vai criando uma barriga, né? Então não dá para apertar demais Porque ele é um quadro mais frágil Ele pode vir a quebrar Sair os pregos aqui E vamos passar o arelo aqui Estão aqui fixando aqui, né? O arelo já nos dois lápis O grampeador é muito rápido Sem muita frescura Sem muita enrolação Corta o excesso Vamos aqui afrouxar Ele já voltou para a posição original Temos aqui mais um quadro esticado Pronto para uso, tá? Galerinha, o vídeo de hoje era isso Espero que você tenha gostado Curta, compartilha Se inscreva no canal Você ajuda muito esse trabalho A família Abelhando fica muito grata E... Fui!